A programação do Natal dos Presépios de Passo Fundo contou com a apresentação da Orquestra de Câmara e do Coral da UPF. Foi ontem à noite na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. A energia da música toma conta do espaço. O Coral da UPF é o Senhor poderoso, Senhor do Coral da UPF. 33 integrantes do Coral da UPF, entre estudantes, funcionários e pessoas da comunidade, apresentam cinco peças, temas natalinos e de representatividade em vários períodos da história. O Coral hoje está trazendo novidades no repertório. Estamos com algumas peças nacionais, populares, popular brasileira e também mesclando com a música erudita. Vamos apresentar hoje então um tema muito conhecido do meio, que é o Aleluia de Handel. Mais de 20 músicos da Orquestra de Câmara, em maior parte alunos do curso de música da UPF, sobre a regência dos maestros, vão do erudito... Ao Roque de Pink Floyd Pela primeira vez, a performance de uma solista, executando óperas italianas. Na apresentação conjunta, as tradicionais peças sacras. E o encerramento com Noite Feliz. Sempre bom apresentar num natal, num espírito, né? Interessante. E a gente tem mantido só que essa é uma apresentação maior. Mantido a ideia de trazer música popular, música erudita, tanto sinfonias clássicas ou peças barrocas. A música é um instrumento de Deus, né? E nós, participantes do coro e da orquestra, temos satisfação em estar neste evento, levando a música às pessoas. Música 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 Música